Tomou posse como presidente o conselheiro Kennedy Barros, como vice-presidente a conselheira Valtânia Alvarenga, como corregedor o conselheiro Abelardo Vila Nova, ouvidor do TCEPAUI o conselheiro Kleber Eulálio, como controlador interno assumiu o conselheiro Olavo Rebelo, como presidente da primeira câmara a conselheira Flora Isabel, presidente da segunda câmara a conselheira Lília Martins. A solenidade foi prestigiada por membros dos poderes executivo, legislativo e judiciário e outros órgãos, além de parentes e amigos dos empossados. É um prazer de gozar da sua amizade com a família e motivo de muita alegria ele está assumindo aqui a presidência do tribunal, que eu sei que já foi presidente e vai fazer um grande trabalho, sem sombra de dúvidas, junto com todos os seus pares. O conselheiro Kennedy é um amigo pessoal, inclusive tive a oportunidade de trabalhar com ele aqui no Tribunal de Contas, na sua primeira presidência, extremamente competente, preparado, é um excelente conselheiro, esse é de conhecimento de todo o público, não tenho dúvida nenhuma que já está pegando um tribunal todo organizado, vindo da conselheira Lília, que fez uma excelente gestão, irá dar continuidade a esse trabalho e procurar sempre avançar. O Tribunal de Contas é um órgão tradicionalmente bem dirigido, seus membros são pessoas muito respeitadas no contexto da vida pública e eu posso lhe dizer que para mim foi uma alegria poder assistir a posse do conselheiro Kennedy Barros, é um conselheiro experiente, já foi presidente do tribunal e que com certeza conduzirá muito bem esta corte de contas. O conselheiro Kennedy é um dos mais experientes aqui do Tribunal de Contas, apesar de ainda jovem, mas já tem muitos anos de casa, já foi presidente, conhece bem o nosso funcionamento, então o que nós temos a desejar é que ele tenha um êxito na sua administração e não temos dúvida nenhuma que isso vai acontecer. Nós cultivamos uma boa relação com o Tribunal de Contas durante mais de sete anos que fui secretário de Fazenda, agora como governador não vai ser diferente, muito diálogo, é um papel constitucional que o tribunal exerce espetacular, que ajuda o poder executivo a usar melhor o dinheiro público e aqui na posse do presidente Kennedy, que é um grande amigo, fico feliz de vê-lo voltar à presidência e ainda sucedendo a grande presidenta Lília, que fez um excelente trabalho aqui junto ao Tribunal de Contas. O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, deputado Temisto Aquiles Filho, representou o poder legislativo na mesa de honra. Participaram da solenidade os deputados estaduais Francisco Lima, Flávio Nogueira Júnior, Firmino Paulo, o deputado eleito Gil Carlos e ainda o deputado federal Marco Aurélio Sampaio. A conselheira Lília Martins, que desde a presidência do órgão, fez um balanço da sua gestão e em seguida impulsou oficialmente o seu sucessor. Em 2020 eu assumi com muitos sonhos, com muitas expectativas e foi muito bom, eu acho que conseguimos avançar bem, tive a ajuda dos meus pares, a ajuda do Ministério Público de Contas, dos servidores do Tribunal de Contas. Então assim, avançamos de uma forma tal que hoje o conselheiro Kennedy Barros, que também na sua competência, na sua experiência, vai ter condições de administrar um tribunal enxuto, um tribunal já muito engatilhado, para que cada vez mais possamos fazer a diferença na vida das pessoas. Eu acho que só justifica a existência do Tribunal de Contas e do controle externo, se de alguma forma eles sentirem lá na frente, a população sentirem lá na frente, que o tribunal faz alguma coisa que possa mudar realmente a sua vida. Já em Poçado, presidente, o conselheiro Kennedy Barros deu posse aos outros membros da diretoria, formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, com especialização em Direito do Estado pela mesma universidade. Joaquim Kennedy Barros é natural de Picos e também já foi deputado estadual. Eu tenho dito que o Tribunal de Contas, entre suas múltiplas funções, tem a mais importante que é fazer valer as políticas públicas bem aplicadas, ou seja, é através de políticas públicas eficientes que os serviços chegam com qualidade à população. Então o nosso desafio é o que? O gestor, uma vez eleito, essa escolha na política pública é discricionária, ele faz a escolha, mas essa escolha não é ilimitada. Essa escolha precisa ser feita, precisa ser apontada para que o tribunal possa fazer a fiscalização. Então o Tribunal de Contas funciona nessa linha de atuação, de orientação, no sentido de que os serviços cheguem e cheguem com qualidade à população.